Eu acho que a gente tem que entender que o bolsonarismo é pra ficar, né? Mesmo que o Bolsonaro não conseguia ser reeleito nesse ano, em outubro, eu acho que o fenômeno do bolsonarismo é muito maior. São ideias, pensamentos que já sempre existiam na sociedade brasileira. A gente tem que olhar a história do Brasil. A gente não pode negar que o Brasil é um país profundamente racista, né? O bolsonarismo não olha só para as eleições. Eu acho que é um projeto de mudança da sociedade e do país. E vai muito mais profundo que só um mandato, dois mandatos. O título do teu livro é Brasilien über alles, Bolsonaro und die Rechte Revolte, que em português significa Brasil acima de tudo, Bolsonaro e a Revolta da Direita. É uma grande pesquisa e uma reportagem sobre o momento político atual do Brasil, ou dos últimos anos, no caso, né? Por que a escolha, sobretudo pela expressão über alles, que chama bastante atenção, na verdade, aqui na Alemanha, né? É, exatamente por isso que a gente escolheu esse título, né? O Brasil e o Vale, para mim, tem muitas coisas que mostram a cara desse governo, né? O ultranacionalismo, também o fundamentalismo religioso, mas também as alusões, né? Eu acho que nesse caso é bem óbvio, é uma alusão ao lema do nacionalismo alemão, o Brasil, é, Deutschlandwales, que também foi usado pelos nazistas. Então, a gente escolheu esse título, né? Porque era o lema do Bolsonaro, mas também que a gente achou que esse título vai gerar uma certa atenção aqui na Alemanha. É, no teu livro, inclusive, referindo-se ao dia 28 de outubro, que é a data do segundo turno que confirma a eleição do Bolsonaro em 2018, né? É, tem, abre aspas, Para alguns, o futuro presidente é um verdadeiro fascista que deve ser combatido. É, para milhões de brasileiros, no entanto, Bolsonaro encarna a esperança de uma mudança real. É, e assim, neste dia de outubro, eles estão se aglomerando nas ruas de todo o país. É, isso ainda, isso, de certa forma, ainda, pra mim, quando eu li isso, me soa bastante atual. É, porque algumas pessoas ainda seguem se aglomerando. É, e pensam exatamente desta forma. É, tu considera o Bolsonaro um fascista? Até pegando a primeira pergunta como, em relação ao título, como tu vê a imagem do presidente em relação a esse conceito? Olha, esse debate sobre fascismo, eu não sou historiador. Eu acho que, pra mim, não era, nunca era tão, não era tão importante responder essa pergunta, se o Bolsonaro era fascista ou não. Eu acho que, pra mim, ele tem muitos elementos fascistas, né? O uso de violência, essa criação de inimigos, também certas alusões que ele faz ao fascismo histórico, né? Também a... Como ele se apresenta, que ele sempre faz essas motocicletas... Você fala motocicletas? Motocicletas. O Bolsonaro sempre faz esses motocicletas, né? Que ele também se expressa como um líder muito popular, né? Com apoio na população. Eu acho que tem muitos elementos fascistas no Bolsonaro, mas eu acho que, pra mim, esse debate não é o fundamentão no meu livro. Eu acho que outros temas são mais importantes pra mim. Eu acho que tem certas pessoas que chamam ele de fascista, e tem outros que não. Eu acho que, pra mim, esse não é o debate fundamental. A gente tem que entender que o governo Bolsonaro, de certas maneiras, representa algo novo. E isso faz sempre mais meu ângulo de pesquisa, né? Como o Bolsonaro conseguiu a eleição, né, em 2018, e porque ele ainda, até hoje, continua tendo um certo apoio na população. Tem esses 25% da população que apoia o Bolsonaro. Essa sempre era mais minha ideia. Explicar porque uma certa... Eu não quero dizer uma grande parte da população, mas uma parte da população continua apoiando o Bolsonaro até hoje, mesmo que tudo que aconteceu no país nos últimos três ou quase quatro anos. E 25% da população brasileira, que são 210 milhões de habitantes, é bastante gente, né? É, exatamente. Exatamente. Bom, eu acho que é uma parcela da população que, realmente, a gente não pode negar que existe essa parte da população. E o meu objetivo, realmente, era entender essas pessoas também. E isso significou, óbvio, né, que eu viajei bastante no Brasil, eu falei com muitas pessoas no Brasil e fui no cercadinho do Bolsonaro e fiz entrevistas com apoiadores, até conseguir falar rapidamente com o Bolsonaro. Então, eu entendo certos... eu entendo alguns colegas, algumas pessoas que, ah, não querem falar com essa parcela da população, mas meu objetivo sempre era diferente. Eu realmente queria entender essas pessoas também. É, o teu objetivo é entender o todo, o lado do bolsonarista também, né? É, exatamente. Eu acho que a gente tem que entender que o bolsonarismo é pra ficar, né? Mesmo que o Bolsonaro não consiga ser reeleito nesse ano, em outubro, eu acho que o fenômeno do bolsonarismo é muito maior. O que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo o Trump não é mais presidente dos Estados Unidos, o trumpismo é muito forte. Até tem pessoas dizendo que na próxima eleição um candidato próximo ao Trump pode conquistar as eleições, ou mesmo o Trump. Então, eu acho que a gente tem que não só olhar para as eleições, a gente tem que entender a estrutura desses fenômenos como o bolsonarismo, como o trumpismo, como esse avanço da extrema-direita mundial. É, justamente nesse gancho, pegando esse lado que tu estás falando agora, Nicolas, a ascensão da extrema-direita no Brasil é um fenômeno que cresceu a partir principalmente das manifestações de 2013 contra a corrupção e, naquela época, no governo da Dilma Rousseff, depois de muitos anos de... já dois mandatos do Lula e um primeiro mandato da Dilma Rousseff. E tomou ainda mais forma a ascensão da extrema-direita na eleição de 2018, a qual tu teve a oportunidade de cobrir em loco no Brasil, né? Você encara esse movimento, esse movimento da extrema-direita no Brasil que é conservador, truculento, antidiálogo, né? Meramente como uma revolta contra a esquerda e os governos petistas ou mais como uma característica que estava adormecida e aproveitou a chance para ganhar força. Na tua visão, por que isso aconteceu? Eu acho que é mais profundo. Eu acho que a revolta contra o PT, o antipetismo, explica... é uma explicação, mas acho que esse sentimento do bolsonarismo vem de... vem da história do Brasil, né? Eu acho que a extrema-direita no Brasil se mostrou pela primeira vez na rua em 2013. Isso é certo, mas acho que certos processos já começaram antes. Se a gente olhar, por exemplo, vou citar um exemplo, a Escola Sem Partido, né? Que foi um projeto que já começou muito antes dessas manifestações de 2013. Então, eu acho que a gente tem que entender a imagem toda. A gente tem que olhar a história do Brasil. A gente não pode negar que o Brasil é um país profundamente racista, né? Que olha para trás para uma história de escravidão, de várias ditaduras militares, né? Que tem uma tradição anticomunista muito forte. Eu acho que um dos elementos mais importantes para entender esse fenômeno de Bolsonaro é o anticomunismo. Então, eu acho que é verdade em 2013 a extrema-direita se mostrou na rua pela primeira vez, assim, talvez desde a redemocratização. Mas são ideias, pensamentos que já sempre existiam na sociedade brasileira. Até indo ao encontro do que tu falaste há pouco, há alguns dias o filósofo e sociólogo Marcos Nobre concedeu uma entrevista à Deutsche Welle na qual ele disse que derrotar Bolsonaro nas urnas não acabará com o bolsonarismo. Há pouco, tu estavas dizendo até que o bolsonarismo talvez veio para ficar. Tu concordas com essa afirmação do Nobre? Totalmente, totalmente concordo com a avaliação do Nobre. E eu acho que é importante fazer a comparação com os Estados Unidos de novo, né? Agora, a gente tem um presidente democrata, né? Vamos dizer, liberal no conceito americano, né? Mas, mesmo assim, o STF lá dos Estados Unidos, o Supreme Court, conseguiu barrar o direto a voto, né? A gente viu essa notícia duas semanas atrás, né? Então, eu acho que essa é justamente o que o Bolsonaro também quer, né? Ele não olha só, o bolsonarismo não olha só para as eleições. Eu acho que é um projeto de mudança da sociedade e do país. E vai muito mais para o fundo que só um mandato, dois mandatos. Realmente, acho que é um projeto que tem alguns fundamentos ideológicos também. Mas é um movimento que realmente é muito mais para o fundo. E eu acho que justamente isso que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que o Bolsonaro também quer, né? Ele quer mudar as estruturas democráticas do Brasil e, com isso, mudar certas, vamos dizer, certas leis, certas reformas que foram alcançadas na sociedade brasileira nos últimos anos. Mas há alguma chance, na tua visão do Brasil, em algum momento, tornar-se mais progressista e livrar-se desses conceitos bolsonaristas? Quanto tempo essa força bolsonarista tu achas que pode durar? Olha, isso é muito difícil dizer, mas eu acho importante destacar que o Brasil, além de tudo, tem uma tradição de luta também, né? Eu acho que se a gente olhar na história clássica, muitas vezes na história isso não é expressada de maneira boa assim. Às vezes você, essa história de resistência é um pouco apagada na minha visão no Brasil, né? Você sempre tinha resistência contra a escravidão, contra as ditaduras militares que existiam no país. Eu acho que eu vejo a esperança, porque no Brasil tem uma certa tradição de resistência, de movimentos sociais, também de ideias progressistas. O Brasil tem uma constituição muito progressista, né? No Brasil tem certas leis que são muito mais progressistas que em outros países. Você tem em certos pontos os debates sobre gênero, rastro. O Brasil é muito mais avançado, por exemplo, como a Alemanha, né? Fazendo essa comparação Alemanha-Brasil, né? Então, eu vejo a esperança. Eu acho que o que caracteriza esses tempos de agora é uma polarização, né? Por um lado, você tem um bolsonarista forte. A gente não pode negar isso, a gente tem que ser realista. Por outro lado, a gente tem uma resistência. Cada vez mais pessoas se politizando. Eu vejo isso principalmente nos jovens, né? E eu acho que em certos pontos o Brasil tem um movimento, uma resistência muito avançada. Eu acho que isso é a esperança que eu vejo pros próximos anos. Mas, mesmo assim, eu também acho, porque eu acho que certas frentes da esquerda, vamos dizer assim, acham que o Lula pode resolver tudo. Eu acho que pode ser um primeiro passo. Eu concordo emocionalmente. Eu entendo que as pessoas no Brasil só querem se livrar do Bolsonaro. Entendo totalmente. Mas eu acho que o Lula não vai voltar como presidente. Ele pressiona um botão. E a gente volta onde a gente estava 15 anos atrás. Eu acho que isso é uma ilusão. E eu acho que, para realmente mudar o país, você precisa de muito mais que uma pessoa. e eu acho que... Mas, mesmo assim, com tudo que a gente falou agora, eu vejo a esperança sim. Música 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 Música